Muito bom, segundo ano, como é que vocês estão? Tudo mundo bem aí? Espero que vocês estejam, sim, bem, se protegendo, tá? Tio tá com bastante saudade de vocês e a gente não vê a hora de se encontrar de novo, né? Mas, enquanto isso, a gente tem que se cuidar e a gente tem que ir estudando pra gente não ficar depois com dificuldade pra acompanhar a matéria. Então, por isso que a gente tá estudando mesmo à distância, a gente tá juntinho aí, estudando junto e aprendendo. Beleza, turma? Então, vamos lá. Bora pra nossa apostila? Aqui nessa página, qual que era a página? 40. Tio tinha deixado essa atividade, né? Pra vocês completarem o desenho dos Toys. Depois, escrever o nome deles. Embaixo, tá? Então, deixa eu te alterar o tamanho da fonte aqui. Tá pequena. Tá, então aqui era Teddy Bear. Ah, tá, aqui ele saiu pequeno. A gente vai apagar, então, esse aqui. Aqui, ó, tipo, um caps. A bonequinha chama... A bonequinha chama... O Pipa. Opa, esse eu gosto, hein? Esse eu gostava. O nome do Pipa é Kite. Depois, o Skateboard. O tio também gosta do Skateboard. E a... Bike. Então, o tio aqui, ó. My favorite toys. Os meus, né? Cada um vai colocar o seu aí. My favorite toys are... Kite. And... Skateboard. Opa. Skateboard. Skateboard. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos repetir, ó. Eita, por que que esse car vem por aqui, hein? Tá doidão? Então, vamos lá. Teddy Bear. Car. Doll. Kite. Skateboard. Bike. Very good. Sério. Muito bom. Tá? Aí, a gente tinha que fazer aqui, ó. Isso eu não deixei como dever, mas a gente vai fazer junto agora, tá bom? Então, vamos lá. Relacione as frases às imagens correspondentes. Olha lá. It's a purple skateboard. Skateboard, eu sei que é skate. E a cor dele é essa mesmo. É purple, ó. A gente vai ter que diminuir um pouco aqui, ó. Pra gente conseguir ligar, tá? It's a purple skateboard. Vai ter que diminuir um pouquinho mais. 80. Tá. Vai. It's a purple skateboard. Então, a gente vai pegar aqui, ó. It's a purple skateboard. Very good. Aqui, tá escrito assim, ó. It's a brown teddy bear. Tá aqui, ó. Teddy bear é o urso. Brown é marrom. Então, é um ursinho marrom. It's a black ball. Tá? É uma bola da cor preta. It's a grey dog. É um cachorro cinza. Muito bonito, por sinal. It's a white bike. É uma bike branca. Tá aqui, ó. Apesar do pneu, do banco, né? Dos paralamas e o guidão serem pretos. A bike, o corpo da bike é branco. E, it's an orange doll. Muito bom. Fica desse jeito aqui, ó. Agora, o tio vai aumentar, que a gente vai repetir essas frases aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. It's a purple skateboard. It's a purple skateboard. Skateboard. Very good. It's a brown teddy bear. It's a brown teddy bear. Very good. It's a black ball. It's a black ball. It's a gray dog. It's a gray dog. It's a white bike. It's a white bike. It's an orange doll. It's an orange doll. Very good. Muito bom. Agora, aqui, ó. Esse eu vou deixar de dever pra vocês, tá bom? Aqui, tá dizendo assim, ó. Copie as cores do exercício anterior. Tá? Então, no exercício anterior, você tem aqui essas cores, ó. O cinza, o laranja, preto, amarelo, roxo e branco. Os nomes estão escritos nessas frases aqui, ó. Tá? Purple, brown, black, gray. Tá nessa ordem aqui? Não. Tá diferente a ordem. Você vai ter que ver a cor certa. E escrever o nomezinho da cor embaixo. Tá? E depois aqui, o 3, vocês podem fazer. Pode pedir ajuda do papai e da mamãe se precisar. Vai clicar aqui, ó. Na apostila virtual. E esse áudio tá escrito nesta página. O papai e a mamãe vai saber, tá? É o áudio que vai tocar pra vocês fazerem esse exercício aqui, ó. Vai ouvir. Letra A. Ou vai falar kite ou vai falar bike. Se falar kite, você circula o pipa. Se falar bike, você circula a bicicleta. Mesma coisa embaixo. Vai falar ball ou vai falar doll? Se falar ball, você circula a bola. Se falar doll, você circula a boneca. Aí talvez fale a cor, né? Orange kite, orange bike. Blue ball, blue doll. Porque aqui você vai ter o skateboard. Mas um é black. O outro é yellow, tá? Muito bem. Então é isso, turminha. Espero que vocês consigam aí fazer o dever, tá? Tenho certeza que vão. Porque vocês são bem espertos. Tá bom? E é isso aí. A gente se vê então semana que vem. Bye bye. See you later.